Olá, meu nome é Diogo, esse é o Comentariça TV, especial Dia dos Namorados. Hoje eu trouxe um vídeo diferente, eu trouxe uma batalha entre casais. Antes de começar a competição, a batalha, eu vou apresentar pra vocês os casais. Então eu separei assim. O primeiro casal, o casal do time branco, é o Diego e a Nahanni, ou Nahanni e Diego. Eles são juntos há um ano e nove meses. Oi, meu nome é Nahanni. Oi, meu nome é Diego. Somos o time branco. Todos por mim. Todos por mim? E vamos ganhar por nós. E é essa parada mesmo. E o time vermelho é a Nahanni e David. Estão juntos há um ano e seis meses. Eu acho que agora são um ano e sete meses. Tá meio confuso aí na minha mente, porque eu gravei esse vídeo tem um mês. Meu nome é Nahanni e o meu é David. E a gente vai ganhar isso aqui. Somos o time vermelho. Bom, então vamos pra parte da prova, né? Já conheceram os casais, já fizeram os gritos de guerra. Agora vamos pra prova. O nome da prova é Eu Conheço o Crush. A prova vai funcionar o seguinte. Eu vou fazer perguntas separadas pra um e perguntas separadas pro outro. Eles vão ter que fazer, ter a mesma resposta. E já que fiz perguntas separadas, vale pontos, né? Então cada pergunta vale dez pontos. Então são cinco perguntas e o casal tem chance de acumular cem pontos. Entendeu? E o primeiro casal a responder perguntas é o do time branco, Nahanni e Diego. E vai começar pela Nahanni respondendo as perguntas que eu fiz pro Diego. Então roda aí. As coisas não saíram como ele planeja. Tá. Ele não vai esconder isso tudo. Mentira. Dia 21 de janeiro de 2014. Quando ele começou a tocar. A data do dia 21 que eu comecei a tocar. 21 de janeiro de 2014. Ah, meu passado. Ela ser bonita. Ih, eu vou falar isso mas eu acho que ele não vai responder isso não. É cebola crua no caso. Pô, é difícil que eu não come. Galinha. Ter um estúdio, ser produtor e etc. Ser reconhecido. Na primeira rodada o casal do time branco ficou com 10 pontos e só acertaram uma pergunta. Que foi a data de aniversário. Agora, olha só. Conferem a reação deles ao descobrir a resposta um do outro. Eu também fiquei em dúvida de ter um time. Que eles o quê? Combinaram. Combinaram em casa, que eu vi. Lá em casa não é casa, que a gravação tá valhada. Tem o passado, não é causa ciúme. Você tem o mais ciúme no carro de passado? Mas você tem ciúme de passado. Tem, eu tô falando de agora, cara. Ah, a minha é beleza de causa ciúme? Sim, porque os outros mexem com você na rua. Ah. Caralho, que brilho. Cebola. É porque eu como cebola, mas não... Não, mas eu falei. Ter um estúdio e tornar um grande produtor musical. Não falei isso? É, eu falei. Escolhe um. Você falou que tem um estúdio. É, verdade. Então, a pontuação eu deixo pra vocês no final. Tá, uma bosta, só um pouco. Um só. Agora é a vez da Ana Clara responder as perguntas que eu fiz pro David. E é isso. Roda aí também. Hoje eu tô só de apresentador. É... O que irrita ele é a família dele. Eu não sou muito de me irritar. Não sei, eu não gosto de nada. O dia que a gente conversou na horária, 3 de novembro. 3 de novembro. As pessoas olharam o meu popô na rua. Reboçou muito dores. Ele não come? Porque ele já come tudo. Azeitona! Azeitona, azeitona, azeitona. Nada. Nada? Nada. Você não come nada? Não, eu como tudo. O que eu não como, nada. Ter filhos. Awww. Me realizar profissionalmente. Dada o casal vermelho só acumulou... Acumulou 10 pontos também. Só acertaram uma pergunta. Que foi a data também, né? Só sabem data. Vem a reação deles quando descobriram a resposta. A tua família se fica todo dia. E aí? É um bagulho agora. Agora. A tua família é tua vida. A minha família me irrita desde que eu nasci. Ai, eu te amo você, não dá pra lá? Não, a sala é nossa dele hoje, eu deixo de homem. Hum. Desde. Mas eu já... Você desde sempre fala. Eu não me amo azeitona. Mas aí, calma, 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 calma. Calma, calma. Se azeitona não estiver no meio da parada, eu não como não. Quando tua mãe faz salada. Mas você come azeitona? Eu não como azeitona não. Eu não como azeitona não. Caramba, meu. Tira azeitona. Tira azeitona. Tira azeitona não. Tá só a cara da favela. Tchau. Eu, hein. Não vou ter filho contigo mais. Sonho, eu tenho muitos. Eu tenho muitos sonhos, filho. Quero casar, quero ter família. Agora é hora da decisão final, de saber quem é que vai levar esse troféu de casal vinte pra casa, né? E pra isso eu vou fazer outra rodada. Agora é o contrário. O David ou o Diego vai responder as perguntas das suas respectivas namoradas. Então vamos começar com o time branco de novo. Vai agora o Diego responder as perguntas da Rony. Tu confere aí de novo. O dever é ser do barulho de negócio, é chegar lá, quando acontece. Falar o que eu tenho que fazer. Dia 14 de março de 2000. Manipersal. 14 do 3. Minhas redes sociais. Tudo. Tira. A água não é nada em cima dele. Azeitona. Odeio azeitona. Azeitona. E nessa rodada, na segunda rodada, eles foram um pouquinho melhor. Porém, o Diego deu um fraude aí. Ele, na última pergunta, ele colou com a Nahanni. Então, essa pergunta foi desclassificada. Então, ele só tinha chance de acumular 40 pontos. Então, desses 40, eles acertaram duas questões. Então, foram 20 pontos que eles acumularam nessa rodada. Tão errado. Pensa um pouquinho. Tem que se irritar, não, filha. Tem que abraçar o papo. Eu, hein. É a mesma coisa na rede social. Não, menino. Não. Ele andando em cima dele, só era pra rádio show. Que era o que acontecia. A rede social foi o que aconteceu com o que acontece. Você é muito lerdo. Você que é burra, não me conhece. Óbvio. Quem é a budiosa que não come azeitona? Só é óbvio. E o só... Ah, ali também, ó. Um, dois. E falaram por uma questão de roubo que esse menino aqui deu a resposta pra Nahanni. Ah, muito burro, cara. Todas as perguntas eu sabia, só que eu não soube falar como era certo. Não, é complicado de responder de frente às câmeras. Muita responsabilidade. O canal de brilhão é fogo. Agora é a vez do David responder as perguntas que eu fiz pra Ana Clara. Irrita... Irrita... A mãe. Gente forçada. E uma semana que ela teve no E.A. que eu acho. Meu aniversário. É... Amigas. O meu ex-d. No Instagram. Goiaba. Azeitona. Um sonho. Meio que dá orgulho pra irmã, pra mãe dela, sei lá. É, é... Tem minha casa. E dessa rodada, eles não fizeram nenhum ponto. Hum. Ou seja... Zero. Horrível. E na segunda rodada, o casal não foi bem e teve muita treta. Confere a reação dele. Quero ter até o Daniel... Gente forçada. Até o Daniel, que era verdade. Não, mas gente forçada. Mas tua mãe te irrita todo dia. Mas gente forçada me irrita mais do que minha mãe. Mas tu não tem gente forçada todo dia. É um aniversário! Pô, não sei. Que merda não, né? Foi um barco. Pô, ela até chorou. Tu chora no meu aniversário? Choro. Chorei no meu aniversário. Quando não faz. Isso aí, parabéns! Eu não vou entrar na casa aqui, não. Senão vai virar casas de família. Segue pra próxima pergunta. Falei Goiás, Maceró, lá. Filho, eu só fui indo. Eu só te mando coisa de casa todo dia. Mas tipo, mas todo dia tu também fala. Ah, quero fazer isso, isso e isso. Tipo, não é a intenção da tua mãe, tá ligado? É, mas o sonho, o sonho, o sonho, o sonho, o sonho, o que é a casa. Mas foi o que eu te falei, cara. Minha casa tá caindo de pedaço. Tá caindo. Por favor, se quiser patrocinar a reforma da minha casa. Minha casa é minha. Por favor. As perguntas muito complexas. Pra olhar pra lá, é muito complexas. Não deu pra mais não. É uma prova difícil. E esse foi o vídeo. Pelo placar, que vocês já fizeram as contas, já sabem. O casal branco acumulou 30 pontos. E o casal vermelho acumulou apenas 10 pontos. Foram mal, né? Porque de 100, acumulou só 30 ou só 10. Ou seja, vitória do time branco. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Eu achei muito divertido. Eu espero que tenham divertido aí. Não levo em consideração os resultados, nem as perguntas, nem as respostas. Eu só fiz um vídeo pra divertir mesmo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. É só os últimos... Ai, horrível. Eu não consigo olhar pra lá. Vamos de novo. Hi, guys. E assim, era só você pensar. E um ano nove meses? Um ano nove meses. E a gente vai fazer... Ai, doze meses. Tô arrasado. Eu gosto que você não é como deveria ser. Placar de negócio, chegar lá, não acontece. Então, ok. É o que eu não me disse. É... não sei. Eu tenho frescura? Quer que eu lixe aqui? Eu lixe. Tá, gente. Peraí. Eu canto pelos vídeos. Relaxa. Por que tu não vai ser na motos ponta, pô? É? É porque... Tá bom.